a identização de 15 mil as pessoas que tiveram o vazamento que receberam auxílio o auxílio brasil em 2022 e quem não fez o consignado vai ter direito a receber a identização vou tirar essa dúvida de vocês que muita gente não querendo entender porque as pessoas que fizerem empréstimo consignado vão ter direito e quem não fizeram não vai ter isso é o que tá sendo circulado e eu vou tirar essa dúvida de vocês agora chegou agora aqui no canal boa noite boa noite para vocês aí dá o like aí no canal muito obrigado a presença de cada um de vocês vamos diretamente para o assunto que eu não gosto muito de enrolar vem o seguinte pessoal primeira coisa as pessoas que receberam o auxílio brasil independente se você fez empréstimo consignado ou você não fez empréstimo consignado vocês têm direito sim de receber independente do que aconteça para você ter direito a receber você precisa ter que os seus dados esteja na lista dos cpf que houve o vazamento em torno de quatro milhões de pessoas que foi confirmado pelo o instituto sigilo certo inclusive para quem não fez a consulta do instituto sigilo o link está na descrição dos meus vídeos aqui ou você pode falar comigo no whatsapp que eu mando para vocês não só o auxílio brasil quem recebeu auxílio emergencial existe a possibilidade do seu nome também está na lista porque porque o cadastro pessoal são do carro de único e aquele cadastro auxílio emergencial muitas pessoas receberam auxílio emergencial até o final outros chegaram a receber bolsa família depois passou a ser auxílio brasil e depois passou a voltar a ser bolsa família que foi esse ano mas isso não interfere se você recebeu ou se você não recebeu vamos dar um exemplo aqui as pessoas que deixaram de receber o bolsa família agora é nesse ano não está recebendo e talvez foi cortado por algum motivo muitas das pessoas dizem o seguinte a a césar mas eu fui cortado quer dizer que eu não contei direito nada disso e uma coisa não tem nada a ver com a outra gente você tem que botar na sua cabeça o seguinte o vazamento de dados quando ele tem o vazamento independente se você recebe bolsa família auxílio brasil auxílio emergencial ou que você não receba o seu nome vazou tá na lista não importa claro a pessoa que nunca recebeu obviamente que nem cadastro card único não tá aí claro que a gente sabe que essas pessoas não recebeu por exemplo quem não recebeu auxílio o brasil por exemplo as pessoas que receberam bolsa família começou a receber em dois mil e vinte e três essas pessoas têm direito a receber essa indenização de 15 mil não não tem direito a não ser que você tenha recebido auxílio brasil ou auxílio emergencial na época mas se você não recebeu entrou no seu cadastro fez o seu cadastro começou a receber não tem nada a ver com a coisa porque aí é dois mil e vinte e três o vazamento é de dois mil e vinte e dois deu para vocês entenderem tá não tem uma coisa com a outra portanto sim quem recebeu auxílio brasil tem direito a receber a indenização independente de que você fez empréstimo se você não fez empréstimo não importa tá pessoal se o seu dado foi vazado vocês têm direito tá bom pessoal a partir das 10 horas 9 e 46 eu volto vamos trazer live aqui fazer uma live aqui bem bacana e eu falo mais explicação para você dá um like aí no canal muito obrigado e boa noite valeu galera